E aí galera, o mar tá irritado, tem umas ondulaçãozinhas, e nós graças a Deus já estamos chegando né, graças a Deus. Joaquim, cadê o peixe? Opa, ó, tá aqui ó, pessoal. Show de bola Joaquim, é grande hein. Ó, sim. Cadê, tem mais alguma coisa aí pra nós? É famosinha, é famosinha. É, garoto. Uma pescada? É. Show de bola hein Joaquim. Tem mais, tem mais. Um sargo. Sargo de dente. Show de bola Joaquim, filé. E hoje não veio muito. Mas pegamos uma corrida. Show de bola Joaquim. E o lixo a gente vai levando embora né. É. Pode deixar não. Não se mata. É isso aí. Aí não tiramos a nossa corrida do lixão né. É isso aí Joaquim, é isso aí. Bom, meu filho. Pede o like pra galera aí, meu filho. Pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Compartilha com seus amigos aí, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? É isso aí Joaquim. Vamos filmar aquele barco ali Joaquim. Olha o tamanho do bicho. É grande hein. Aí pessoal, que barcão grande, ó. Achei é grande hein. Ó. Grandão o barco. Isso aí pessoal. Nós vamos ficando por aqui. E vocês vão acompanhando aí, ó. A paisagem da Praia de Santa Mônica. A paisagem da Praia de Santa Mônica.